Já tinha um tempo que eu tava querendo falar com vocês aqui sobre esse jogo, mas é sempre aquela velha história da pauta quente, né? A gente sempre dá preferência aos assuntos que estão mais em evidência, né? Assuntos mais relevantes e tal, que é o que o pessoal tá querendo saber no momento. E aí, por conta disso, alguns vídeos acabam que vão sendo adiados, 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 que foi o caso desse aqui. Mas enfim, eu tô trazendo, vale muito a pena dar uma olhada. Confere aí. Ok, Blaise Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth, e hoje é dia de falar com vocês sobre um jogo que provavelmente você que tá aí assistindo nem deve ter escutado falar ainda. Mas que já chega esse ano, ok? Vale muito a pena você ficar por dentro. Eu vou trazer as informações aqui sobre ele, e com certeza vocês vão se interessar. Dá uma olhada aí. Mas antes, como sempre, se você aí acabou de conhecer o canal, se caiu de paraquedas por aqui, se gosta de jogos de tiro, já se inscreve aí, ativa o sininho. Vem fazer parte da nossa tropa, ok? Garanto que você vai gostar bastante do conteúdo que você vai encontrar aqui. E logicamente, pra quem já conhece o conteúdo aqui, considere se tornar um membro pra poder ajudar ativamente desse projeto aqui, beleza? Então, senhores, eu já trouxe aqui pra vocês, em outros vídeos aí, um jogaço aqui chamado Operation Harsh Doorstop, que é um projeto do Blue Drake. Blue Drake, pra quem não conhece, ele é um produtor de conteúdo aqui do YouTube, né? Que basicamente cansou de ficar esperando aí que as desenvolvedoras criassem bons FPS táticos, e decidiu criar o dele mesmo, que foi esse Operation Harsh Doorstop aí. O jogo é muito bom, ele tem aquela proposta de ser uma espécie de Wikipedia, né? De agregar conteúdo aí de várias fontes e tal. Os próprios colaboradores, no caso os jogadores, podem modificar o jogo à vontade. O jogo é totalmente gratuito. É, assim, entre aspas, uma revolução aí no mercado de jogos, fazer um jogo assim totalmente aberto. Cada um pode fazer o que bem entender com ele. É um negócio bem interessante, realmente. Só lembrando que o Blue Drake, ele não foi o primeiro a fazer isso. Vários outros produtores de conteúdo já investiram aí nessa empreitada. Mas, digamos que o Blue Drake é o mais recente, né? Então, ganhou essa visibilidade toda. Ele também é um produtor bem grande aí, lá da gringa, né? Não é brasileiro. Aqui no Brasil, a gente teve, por exemplo, o jogo do Matando Robôs Gigantes. A gente teve aquele jogo também dos irmãos Castro lá, né? Da Lenda do Herói. Não lembro se é esse o nome. Eu não joguei esses jogos, mas eu peguei notícias deles, assim, quando eles foram sendo lançados, né? Tem um outro aí, se eu não me engano, que é do Cellbit, que tá pra sair ou já saí. Não sei exatamente. Como eu disse, eu não jogo esses jogos, então também não tô muito por dentro deles. Mas eu pego, assim, as notícias, porque como a gente tá sempre acompanhando notícias de games, então a gente vai pegando essas notícias aí. De qualquer forma, eu sei que vários outros produtores já se envolveram nesse tipo de projeto. Só que eu não quero falar nesse vídeo aqui sobre o Operation Hard to Stop, especificamente. Esse vídeo aqui é pra falar sobre um outro jogo de um outro produtor de conteúdo, que é o Big Fry, beleza? Eu já falei sobre o Big Fry aqui em outras oportunidades. Já falei sobre o canal dele também, que é um canal que também foca em jogos de tiro e tal, jogos de tiro tático também. E agora ele tá nesse projeto aí, juntamente com a equipe, pra poder fazer um novo jogo de tiro tático. O nome do jogo é Transience, beleza? E segundo o próprio Big Fry, ele deve ser ali uma mistura entre Splinter Cell e Rainbow Six. Ou seja, o jogo vai aliar mecânicas de stealth a uma gameplay tática. Perfeito, pelo menos pra mim, né? Vocês sabem como eu adoro jogos de stealth, adoro jogos táticos. Então, pra mim, aliar esses dois estilos vai ser, assim, uma coisa sensacional. Realmente, sem palavras aqui pra descrever o negócio. Já foi liberado aí gameplay, né? Pra poder dar uma olhada. Tá rodando aí ao fundo algumas coisas que eles já liberaram. Ele também tá sempre falando a respeito do projeto, que é muito bom também. Como eu disse, esse projeto já tá previsto pra sair esse ano, então, muito bom também. Infelizmente, não tá sendo muito divulgado, porque a gente sabe que marketing custa muito caro, né? Então, assim, a única fonte realmente de divulgação que tá sendo utilizada é o próprio canal do Big Fry. E aí, pra quem não conhece, o jogo vai ser um FPS tático, né? Como eu já falei, ele vai ser single player, ok? E esse não vai ser co-op, igual outros que eu já falo aqui, com multiplayer um pouco mais vasto, com PvP, PvE e tal. Não, esse vai ser um single player. A campanha, ela vai ter ali em torno de oito missões, com mapas grandes, segundo ele, e opções de abordagem. Ele sempre tem focado muito nessa questão das opções de abordagem, que é uma coisa muito útil, não só pra jogos stealth, como pra jogos táticos também. Esses dois estilos, eles precisam muito dessas opções de abordagem pra poder estimular a criatividade. Tanto jogos stealth, como jogos de tiro tático, eles são jogos que estimulam muito a nossa criatividade, porque a gente precisa de opções pra poder montar as nossas estratégias, pra poder refazer as missões, se quiser, de formas diferentes e tudo. E a gente tem um mapa grande com várias opções de abordagem, facilita muito isso. Então sempre vão ter aí novas possibilidades e a gente, como jogador criativo, de jogador de stealth, jogador de tiro tático, sempre vai estar ali pensando em alguma coisa nova pra poder diversificar essa gameplay. Falando sobre a história um pouco do jogo, ela não me pareceu lá muita coisa, assim, sabe? Me pareceu um pouco mais simples, basicamente a gente vai estar em fuga ali, um negócio meio gato e rato, uma grande corporação atrás da gente e tal, e a gente tentando provar a nossa inocência, esse tipo de coisa. Então não vai ser nada lá muito desenvolvido, mas é importante lembrar também que mesmo uma história simples, ela pode render uma boa campanha, ok? Isso não quer dizer muita coisa. Tudo vai depender da forma como essa história, ela vai ser contada. Isso vale não só pra jogos, né? Mas a gente vê também muitos filmes por aí com histórias muito simples e que são filmes muito bons, né? Nem todo filme, nem todo jogo, ele precisa ter uma super história e tal, super profunda pra poder funcionar. Às vezes uma história simples, mas bem contada, funciona. Eu tenho falado aqui ultimamente bastante sobre o Six Days em Fallujah, que ali sim tem uma história mais densa e tal, que eu até prefiro no caso. Só que também tem esse fator. Não adianta você ter uma história super complexa e densa e não contar da melhor forma possível. Você precisa aliar as duas coisas. Você precisa ter a sua história e precisa contar ela de uma forma satisfatória. Quando você tem esses dois fatores se juntando ali de uma forma harmônica, aí você tem uma boa campanha no caso, né? No caso dos jogos. O jogo já está disponível na Steam pra ser adicionado aí a sua lista de desejos. Lá na página ainda não tem a data de lançamento, mas o jogo deve ser lançado ainda esse ano, como eu já falei, sobre as plataformas que o jogo vai chegar. Ainda não tem nada confirmado se o jogo vai chegar também pros consoles e tal, mas eu imagino que sim, né? Dependendo aí da recepção, se o jogo for bem recebido pela comunidade e tal, se vender relativamente bem. Eu imagino que deva sim ganhar um porte pros consoles, até porque eu já falei aqui várias vezes, essa geração vai ser a geração que mais vai receber portes dos PCs pros consoles, porque a distância, né? A diferença entre os dois polos tá cada vez menor. Então sim, a gente vai ver cada vez mais esses jogos que chegam aí pros PCs, vindo também pros consoles. Então, assim, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser sucesso, né? Entre a comunidade dos jogos táticos, dos jogos stealth e tal, fatalmente ele deve ser um sucesso, mas eu imagino que ele até meio que saia um pouco dessa bolha. A comunidade Splinter Cell vem implorando aí a Ubisoft por um novo jogo, tem bastante tempo. A Ubisoft tem praticamente ignorado esses pedidos, traz ali o Sunfish em algumas missões, no Ghost Recon e tal, usa ele como personagens em outros jogos, no Rainbow Six, aquele outro jogo mobile também, mas nunca sai disso. Os fãs querem um jogo de fato, né? Tem saído livros e tal, mas os fãs querem jogos com o Sunfish e se passando no universo de Splinter Cell. E aí a Ubisoft meio que tem feito vista grossa pra isso, já tem vários anos. Recentemente eles anunciaram o remake do primeiro jogo, só que até agora também a gente tem pouquíssimas informações sobre o projeto e tudo mais, principalmente em relação ao lançamento. A gente não teve nem um trailer teaser, assim, uma gameplay, alguma coisa que a gente possa olhar e falar porra, tá ficando assim, a gente não viu nada. A gente só sabe mesmo que o jogo tá em desenvolvimento, só isso. E aí chegando um jogo declaradamente nesse estilo, com certeza vai abocanhar essa fatia de mercado aí, né? Então eu realmente torço muito pra que não só esse projeto, como vários outros nesse estilo, deem muito certo, que vendam bem, porque essa é a forma como nós, consumidores, mostramos aí pras empresas que nós queremos mais coisas como essa, né? Nós queremos mais jogos como esse aí sendo lançados e tal. E nós estamos dispostos também a contribuir, né? A comprar, financiar esses projetos aí. Então é assim que a gente mostra que a gente quer aquilo. Eu fico muito feliz por ver a comunidade se envolvendo cada vez mais no desenvolvimento dos jogos e tudo mais, porque nós somos os verdadeiros especialistas nesse negócio, né? Essa que é a verdade. Desenvolvedor entende de código. Quem entende do que a comunidade quer e dos jogos de uma forma geral, somos nós que jogamos, né? Nós que vivemos ali o dia a dia desses jogos. A gente que tá envolvido sempre com as notícias, jogando, explorando possibilidades e tal. Desenvolvedor, ele só tem tempo pra desenvolver, né? São poucos os desenvolvedores que são jogadores hardcore mesmo. Geralmente eles desenvolvem e eles dão uma jogadinha ali. Eles podem até gostar de jogos e tal, jogar, mas ele joga um pouco. Geralmente são jogadores casuais. Então a gente inserir nessa indústria jogadores realmente hardcore, caras que entendem do negócio realmente, é muito benéfico pra gente, sabe? A indústria de jogos de tiro só tem a ganhar com isso, beleza? Então, comenta aí embaixo o que você achou desse jogo, se gostou da proposta e tudo mais, se tá ansioso por novidades aí sobre Splinter Cell. Agora, no meio do ano, no Ubisoft Forward, a gente deve ter mais novidades sobre ele. Enfim, comenta aí, vamos discutir a respeito, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.